O que você espera de uma empresa com 15 anos de experiência no mercado? A Dauba Concreto entrega muito mais. Mais eficiência, durabilidade, resistência. Tudo com a pontualidade que você precisa. A Dauba Concreto, presente em Francisco Beltrão, Guarapuava e Cascavel, quer crescer ainda mais. Entregando obras, gerando empregos, impulsionando desenvolvimento regional. Conheça o mundo Dauba. Nosso mundo é concreto. A Dauba Concreto.